No último episódio, Gabriel terminou o celeiro e colocou os primeiros animais que encontrou pelo mundo. E saiu em busca do burro, mas não o encontrou. Acompanhe agora Minecraft Survival, episódio 16. Começando, galera, mais um episódio aqui da nossa série sobrevivência aqui no canal. E hoje eu vou estar fazendo a plantação, galera. Já escolhi o local que eu vou fazer a plantação aqui, ó. O último episódio foi ali, né, fazendo o celeiro. E hoje eu vou fazer a plantação bem nessa parte aqui, ó. Eu até arrumei aqui o terreno já. Vai ser nessa parte que eu vou fazer a plantação. Vou plantar a cana-de-açúcar, a abóbora que eu não tenho ainda, mas eu sei onde eu vou conseguir. Quem acompanha a série sabe onde eu encontrei a abóbora Arrumei aqui o terreno, vocês podem ver E eu quero dizer aqui obrigado a todos os inscritos Que sempre estão vindo aqui no canal Assistir a série, pedem pra mim nos comentários Cadê o novo episódio e deixam o gostei Eu gosto bastante quando eu vejo um comentário Do pessoal pedindo pra mim fazer E isso motiva pra trazer mais episódios E hoje o episódio aqui é da plantação E também vou deixar uns comentários Que os inscritos deixaram algumas dicas bem legais Eles pediram pra mim estar ativando a música O Scooby Android, tá Ele pediu pra mim, vocês podem ver aí Pra ativar a música E o pessoal gostou dessa ideia E deu 62 likes no comentário dele Então eu ativei as músicas nesse episódio Vocês vão estar escutando música Vou pegar aqui as coisas do piruleta Vamos lá piruleta, eu vou sair com você Vou pegar a armadura A cordinha dele também E vamos lá Cadê a piruleta? Opa, tá aqui o piruleta É obdiente rapaz Vamos subir aqui, equipar Então galera, vocês vão escutar a musiquinha E daí vocês comentam se vocês gostaram ou não E vai aparecer outras dicas dos inscritos Que eu achei legal Colocar um gato na frente da casa O pessoal chamava já de quirica Eu pena falar isso Mas colocar um gato na frente da casa Pra espantar o Creeper E agora como tem o novo fantasma O mob fantasma A raia voadora Também galera E eu vou contar uma coisa pra vocês O primeiro ataque Do fantasma Aconteceu comigo hoje Eu tava Faz horas sem dormir Eu não tava dormindo Eu tava deixando o dia amanhecer E eu ficava mexendo as coisas Dentro da casa E fui atacado Quando eu saí da casa Por dois Galera Dois fantasmas O ataque dele não é muito forte Tá? Então não é muito forte É tranquilo E... E dá pra aguentar de boa Mas tem que tomar cuidado Galera Se você fica muito tempo Sem dormir Ele aparece Então agora Eu vou ir lá Pra pegar abóbora Porque eu não tenho abóbora Eu vou ter que pegar abóbora Pra fazer as sementes dela Pra me plantar Então vamos lá Eu já sei onde que tem Tá tocando a musiquinha O outro comentário legal Que vocês deixaram nos comentários Galera Foi Fazer a segunda parte Do celeiro pra cima Eu também tô com essa ideia Colocar terra Pra colocar mais um andar Ali de animais Ali em cima Pode ficar legal O pessoal falou muito Também Coloca Negócio Pra decoração Como que é Feno Pra decorar Nossa Tá escurecendo Tem que ser rápido Ir lá pegar abóbora Aqui E uma coisa legal Que eu vi Esses dias Que eu vim pra essa parte Eu vi um Um zumbizinho Em cima de uma ovelha E ele tava controlando A ovelha E me atacava Galera É muito louco isso Deixei marcado Aqui onde que eu deixei A abóbora Eu deixei uma abóbora Só Pra quem tá lembrado No episódio Que eu achei as abóboras E eu marquei Fiz essa marcação Aqui com terra E também marquei Esse outro dia Marcando a árvore Vamos pra cá Eu tenho que tomar cuidado Se eu encontrar Um zumbizinho pequeno Olha aqui O novo mob afogado De noite eles aparecem Na água Na margem Pronto Aonde que eu vou agora Vamos descer Pra cá Pra cá Galera Eu acho que eu fiz Reto pra lá Aqui É pra esse lado mesmo Vamos ver É pra ter uma abóbora só Porque não tem como Ela aparecer mais abóbora Olha lá Tá lá galera No mesmo local Que eu fiz aquele episódio Buscando as abóboras Tá aqui ó Vamos colher ela É com Assim mesmo né A verdade Se eu tivesse pegado A tesoura Ia dar mais abóbora Galera Ah não É a melancia Que faz aquilo né Deixa eu ver Eu vou pegar aqui A abóbora Pronto Peguei a abóbora E agora vamos voltar Pra casa rapidão E vou fazer o negócio Tem um enderman Ali do lado Já vou agachado Assim pra não ver Opa Fui atacado Por uma Aranha Eu tenho que voltar Rápido e embora Vamos pular aqui E o comentário legal Também que eu achei Galera Foi do escrito lá Que mandou pra mim Fazer uma vara de pesca Sempre estão me pedindo Fazer uma vara de pesca Pra tá pegando itens raros Né Encantamentos Na água E é bem bacana Livro do encantamento Né Eu vou fazer Uma ideia boa Eu vi lá No último comentário Que eles colocou Lá Eu achei bacana Essa ideia também Pediram pra mim Trazer também O piruleta Galera Pra mim Tá me ajudando Na série Ele tá lá no Deixa eu ver aqui Ele tá no No outro mundo Lá No criativo Mas Quem sabe Um dia ele aparece Por aqui Pra dar uma força Vamos ver aqui Pronto Cheguei aqui no celeiro Missão cumprida Peguemos lá A última abóbora Galera A ideia é o que? Plantar abóbora Pra sair mais Então A gente vai ficar com mais abóbora Daí Vamos tá Tirando aqui a armadura Do piruleta Pra ele descansar Vamos subir aqui Tirar aqui a armadura dele Tranquilo Aí E vou guardar As coisinhas dele Aqui no baú Tô pensando em colocar Um baú Em cada partinha Pros animais Cada animal Vai ter um Um baú Só o porco Que a gente consegue Só carne com ele Daí tem que matar O porco Pra pegar a carne dele Vamos ver Deixar a madeira E o laço Aqui também E eu peguei Algumas outras coisas Na hora que eu fui buscar Na floresta Lá É Outra ideia legal Galera Que deixaram nos comentários É que pra colocar Um casal de animal Pra cada coisinha Aqui Eu tô pensando Pode ser Deixa eu ver A galinha Tá aqui Ah a galinha Tá aqui Tá gorda a galinha Eu engordei ela No último episódio E tá aqui Vou fazer isso Colocar mais uma ovelha Mais uma vaca Pra sair filhotinho Vai ser bem legal Então a ideia é bacana Vou voltar lá na casa Porque eu fiz uma coisa Bem legal lá Eu sempre fico falando Pra vocês Que eu vou arrumar Os baús E agora eu arrumei Galera Então Vou rapidão Lá na casa Agora E vocês vão ver A surpresa Galera Vamos entrar aqui Na casa Olha que bonito Que tá essa casa Demorei pra fazer Mas tá aí Valeu a pena Fechou Beleza E olha Olha isso Eu organizei certinho Igual eu falei Pra vocês Que é organizar Colocar a moldura Então Deu uma hora aí Que eu tava com muita vontade De fazer E fiz tudo Foi difícil Porque você tem que Separar os itens E colocar cada um Eu fiz tudo separadinho Aqui só tem minério Aqui só tem armadura Eu até pintei a armadura Tem vídeo no canal Ensinando a fazer isso Se você não sabe Tem aqui só a ferramenta Aqui são os itens raros Foi a única maçã Que eu tinha Eu coloquei aqui Que eu peguei lá No deserto Aquela vez Esse daqui Só tem coisa Que eu já craptei Que eu já fiz Tem nesse baú Aqui só tem as comidas E os negócios Que eu vou usar Pra plantação Vou até colocar aqui Já a abóbora junto Vou colocar a abóbora aqui Pronto E vamos ver agora O que eu posso fazer Abóbora Tá Eu vou organizar As outras coisas Que eu peguei agora Vou colocar aqui Na parte da natureza Aqui eu só coloco As coisas que eu pego Na natureza Soltas Na parte de crafting Aqui ó Mais uma florzinha Florzinha não Uma mudinha de árvore E vou colocar agora A flecha E é nessa parte do crafting Eu separei tudo Olha que legal que ficou Se você tem aí Jogando sobrevivência E quer uma forma legal De fazer isso Faz igualzinho Pronto E a parte aqui Que eu pego as carnes podres Eu tô colocando aqui Eu não encontrei um item Pra colocar nessa parte Se vocês tiverem um item Que pode ser Qualquer item Né Eu coloco aqui ó Eu tô colocando A carne podre aqui Por enquanto Não achei utilidade Muito pra esse baú Que eu fiz aqui Mas vamos ver né E comenta aí embaixo O que vocês acharam Da minha organização Aqui ó Tá bem mais bonito Da última vez Fiz até os tapetes Porque agora Eu tô conseguindo Com mais facilidade Podem ver Fiz aqui O mapinha Eu coloquei aqui Eu vou aumentar Esse mapa galera Pra pegar até o cogumelo Então vou fazer Um painel Com um mapa gigante Em breve Eu vou estar fazendo isso É agora Tá tudo certo aqui Eu tô usando A minha armadura Por que galera Eu tava andando Pelo mundo E encontrei um Creeper num buraco Eu fui tentar matar ele Ele explodiu E me matou Só que eu esqueci Que eu tava sem armadura E com essa armadura Que eu tô aqui Não é fácil ele me matar Porque ela tem proteção Contra explosão Então agora Eu não vou estar tirando Minha armadura não hein Quando eu tiver saindo Se não dá problema Eu acabo morrendo Então vocês viram Nessa parte aqui Que eu fiz isso tá Ó Tá muito legal agora ó A parte aqui Eu gostei muito Dessa corzinha azul Ali que eu coloquei Ó Só tem isso aqui né Porque eu tô usando A minha armadura É Tá com aquele problema ainda galera Que a tela fica virando sozinha E isso que me impediu também De trazer esse episódio antes Eu tava esperando Que saísse uma atualização Que arrumasse isso Cara É muito chato isso Vamos fazer aqui então ó Vou pegar aqui Tudo que eu vou usar Pra plantação Dois baldinhas Eu fiz um balde a mais tá Porque eu tinha bastante ferro Vou pegar tudo aqui E vocês podem ver Que eu só tenho uma cenoura galera A mesma coisa que eu vou fazer Com a abóbora tá Depois que nascer mais Eu vou tá colocando Então vai aumentar a produção né É dessa forma que eu vou fazer Porque essa cenoura Se eu não me engano Eu peguei no No Na aldeia Quando eu fui lá né Eu morri e tudo E deu uma confusão danada Vamos colocar aqui É Vou colocar aqui ó Abóbora E vou fazer a semente ó Pronto Agora eu tenho a semente da abóbora Tenho semente aqui pra trigo É cana de açúcar E Essa daqui né Aquela cenoura Que vai dar pra mim plantar também Então vamos lá pra plantação Deixa eu ver se tá noite ainda Tá amanhecendo o dia galera Ainda bem Tá amanhecendo o dia Então vamos lá Fora Aqui na parte de cima Eu não fiz nada tá Eu só lhe dei aqui ó Aqui tá normal ainda O quartinho Tudo Então vamos Vamos aqui fazer a plantação Então aqui na plantação galera Como que vai funcionar Eu aprendi uma coisa Que um bloco só de água Ele pode É Enrigar Quatro blocos Igualzinho tá aparecendo na imagem Pra vocês Vocês vão entender facinho Eu já fiz aqui a marcação aqui no chão Então vai ser bem aqui ó Que eu vou colocar a água tá Eu fiz aqui a marcação ó Quatro blocos pra qualquer direção Vai ter É Enrigado né Vai ser molhado Com um bloquinho de água só Vou fazer aqui ó Aqui vai ser meu bloquinho d'água Então vou pegar aqui Pronto E Beleza ó Então vocês podem ver na imagem Um bloco de água vai tá Enrigando quatro blocos assim Quatro blocos aqui E aqui também Então eu vou carpir aqui Deixa eu pegar a enxada Vamos pegar a enxada aqui Pronto E o que que eu vou plantar primeiro Deixa eu ver aqui qual que vai ser Como eu tenho mais trigo Eu vou plantar trigo aqui galera Já vou fazer o quadradão aqui ó Eu tenho pouca coisa pra plantar galera Não é muito não hein Vamos enrigar aqui Quatro O certo né Eu colocasse É o localzinho Pra andar no meio Mas eu não vou fazer isso ó Já enrigou aqui ó Já tá enrigado Beleza E o que que eu coloco primeiro Eu acho que eu vou colocar O trigo galera Trigo Eu tenho bastante semente de trigo Então Vamos fazer a plantaçãozinha E vocês podem ver que não tocou musiquinha mais Tá demorando tocar musiquinha Vamos aqui Opa Acabou Deixa eu pegar mais Pronto Já peguei Vamos fazer tudo aqui Se tiver certo né Vai enrigar tudo aqui Já já hein Tem umas partes ali Que já estão sendo enrigadas ó Nesse sistema que eu tô fazendo É um sistema mais simples né Pra gastar Menos água né Então tá aqui ó Já fiz E se eu quiser pegar água Tem aqui o laguinho Que eu falei pra vocês né Que é bem perto aqui ó Vou pegar água aqui no laguinho Pronto Pega água no lago E já pode usar aqui Então ficou perto Então aqui eu já plantei o trigo Vamos fazer agora o que? A cenoura Porque eu tenho pouca cenoura Então vou fazer a cenoura É Aqui do lado E vou torcer que Cresça rápido né Vamos colocar aqui Fazer mais um buraquinho aqui Colocar mais água Pronto E vou fazer o mesmo sistema galera Vou fazer ó Um Vou plantar uma só né Porque eu só tenho uma Então vou deixar aqui ó Uma cenourinha Só que vai sair mais cenoura daqui cara Daí vai aumentar a produção Pronto É Vou fazer o que agora? Plantar Ah esse aqui Vamos plantar esse Então vamos fazer essa plantação Essa daqui vai ser mais sossegada Como que eu posso fazer essa aqui? Eu acho que eu vou fazer uma fileirinha galera Nessa parte aqui Vai ficar meio bonitinho né Não sei Vamos ver Fazer uma fileira Pronto Vamos colocar água aqui Foi Vou carpir agora Já foi dois blocos Três Quatro Beleza Vou plantar aqui então Certinho ó Vai dar ó Uma Duas Três Quatro Quatro Então plantei quatro abóboras E se eu precisar das abóboras Vou guardar uma abóbora Depois que ela nascer Pra mim tá indo perto de uma aldeia né Porque a abóbora mostra onde fica a aldeia Pra quem assistiu o vídeo que eu encontrei a aldeia né Vocês sabem Tá já fiz aqui É o que mais agora Vou plantar cana de açúcar galera E vou plantar mais É Esse daqui ó Mais trigo Então eu vou fazer agora Esse daqui Que é o A cana de açúcar E a gente tem que pegar mais água aqui ó Tá pertinho Isso que é bom ó Vem aqui Foi Comenta aí embaixo galera O que você achou Eu vou fazer um cercado ainda também Dessas Desse negócio Vamos colocar aqui ó Vamos quebrar Deixa eu ver Vamos fazer bem nessa parte aqui ó Vamos fazer bem nessa partinha Aqui já é diferente né Como Tem que ter água em tudo Então eu vou fazer um monte de buraquinho aqui ó Pronto Vou colocar A água primeiro Aí eu vou deixar assim Da água por enquanto Depois eu vou tá completando tudo aqui E vou colocar agora O Esse aqui ó Opa Quebrou com o negócio Ainda bem que eu já fiz outra aqui Pra prevenir né Vamos fazer tudo Aí Vou Fechar aqui agora ó Um, dois, três Pronto Fechou Deixa eu tirar essa coisa aqui Aí pronto Vou fazer a plantação Vamos ver se vai dar certo aqui Deu galera ó Tomara que não demore muito pra crescer Eu tenho ali na minha casa ali É Farinha de osso Pra acelerar né Pra quem não sabe Farinha de osso É adubo Deixa eu ver se não dá pra pegar daqui Não dá pra pegar daqui Mas Vamos pegar daqui ó Eu Tentei dar um de malandro Ali não ia dar não Aqui Pronto Sorte que eu tenho um laguinho Perto da minha casa Senão eu tenho que ir lá Longe Eu vi o que o pessoal falou Pra me fazer aquele sistema Aquela Aquela fonte de água Com quatro blocos né E dois de profundidade Que nunca acaba a água É uma boa ideia também Pronto ó Já fiz desse lado O que que eu vou fazer desse aqui Vou fazer mais uma Uma fileira da água aqui galera Aí Tá tocando a musiquinha agora hein Pronto Vamos tirar mais aqui ó Foi Fazer aqui ó Um, dois Aí Só pegar a água Pronto Pronto ó Faltou um pouquinho Pra me completar Depois eu completo galera Faltou um tantinho de nada Vou fazer mais uma fileirinha aqui Da cana de açúcar Cana de açúcar Vou tá bom hein Eu já coletei bastante ó Fiz duas coisinhas de cana de açúcar Vocês podem ver Com esse sistema que eu fiz É Eu poderia ter Não gastado Essa parte da água aqui né Porque daí eu colocaria aqui É uma boa ideia né Olha Dá pra fazer isso mesmo ó Vou pegar mais água aqui Pronto Vamos pegar aqui Pronto Já tá feito Já tá feito Ó Só esperar crescer agora hein Vou deixar assim a cana de açúcar Ficou bonito demais Tá anoitecendo já Olha O trigo já tá crescendo bem hein E já irrigou galera Igualzinho eu falei pra vocês Então vocês viram na imagem Que um bloquinho d'água Dá pra você irrigar Quatro blocos Pra cada lado ó É isso Esse negocinho que eu fiz tá Deixa eu ver O que tá faltando Eu plantar A minha cenoura eu já plantei Eu vou tá indo dormir E vou voltar E eu vou pegar Farinha de osso Pra trazer aqui Então vamos lá Novo dia galera Acabei de acordar aqui Vamos lá pegar agora Vamos ver se dá pra ver A plantação aqui da varanda Olha que legal Que tá ficando galera O celeiro ali Agora aqui temos já Uma plantação Pra dar comida pros animais né Vamos voltar lá Olha o quartinho do Harry Potter Tá aqui ainda Não fiz nada com ele Vamos ver É aqui ó Deixa eu ver Onde que eu coloquei A farinha de osso Agora eu me esqueci Deixa eu ver Farinha de osso Eu faz pouco tempo que eu organizei Daí eu tô Meio perdido ainda Eu juro que eu tenho Farinha de osso Só falta eu ter perdido Eu tenho bastante Ah tá aqui galera Farinha de osso Eu tenho 36 Vamos colocar ela aqui No lugar da picareta Coloca a picareta aqui embaixo também E vamos lá Eu vou levar a cerca Vou cercar também Pros animais não tá pisando A minha plantação Vai ter até Um espantalho Que eu vou fazer de Com cabeça de abóbora E vou colocar uma roupa nele também Então Vamos lá agora Vamos comer Que eu tô morrendo de fome Deixa eu comer um franguinho Uma carne aqui Vou tentar acelerar O processo aqui Da cenoura Pra sair mais cenoura Pronto Já saiu mais cenoura galera O processo já foi acelerado Aqui Vou dar uma acelerada No processo aqui Da Da abóbora Vamos fazer uma aceleradinha Aí Opa Abóbora já cresceu bastante Só essa abóbora aqui galera Que não molhou a terra ainda Agora cresceu Pronto Só tá com problema ali Não tá crescendo a terra Eu vou fazer mais aqui agora A cenoura Eu vou colher essa cenoura Comenta aí embaixo galera Se eu colher a cenoura Com alguma ferramenta Ela vai dar mais Alguém comenta aí Se eu quero saber Pronto Saiu duas cenouras agora hein Vamos colocar aqui Pronto Vou fazer o mesmo processo Adubar Pronto Agora vai ser quatro cenouras Três cenouras Saiu agora ó Pronto Aumentou a cenoura agora já Vamos fazer o mesmo sistema Aí Agora eu vou deixar crescer naturalmente Vou pegar essas cenouras aqui Que já estão prontas ó Pronto Opa Já nasceu uma abóbora ali galera Porque eu aumentei o processo ó Usando fertilizante né Farinha de osso E o que eu vou colocar Vou colocar mais uma aqui E vou deixar crescer normalmente Pronto Já tô com três cenouras Viu o que é a importância De fazer a plantação do Minecraft Já tô bem hein Agora Eu vou fazer o cercadinho em volta Vamos ver como que vai ficar Aqui pelo jeito galera Vou ter que colocar mais terra aqui Porque ficou muito estreito aqui Essa parte ó Mas o cercadinho vai rolar hein Eu acho que eu vou fazer um cercadinho Vou terminar também Vou plantar tudo de trigo que eu tenho E vamos lá E vamos lá E vamos lá E vamos lá Terminei galera a plantação Só falta fechar em volta galera Mas tem bastante coisa Pra me plantar ainda Porque tem que Opa Olha uma bruxa Bruxa Tem uma bruxa ali galera Tem que tomar cuidado Ó a plantação Eu utilizei todos os Farinha de osso Pra crescer A cana de açúcar Então por isso que ela tá grande né Vocês viram ali Opa Virei pra cima Eu tô pensando em colocar Um espantalho lá galera Utilizando Esse daqui ó O suporte da armadura Vai ficar bem legal Eu acho que no próximo episódio Eu vou tá fazendo Opa Olha o bicho Vai Pra lá Ai meu Deus Virou a tela bem na hora Que eu atacar ele Ó Nossa senhora Esse bug Meu Deus Eu encontrei o burro galera O burro apareceu aqui de novo Ê Beleza Era você que eu tava querendo Rapaz O que que você gosta de comer Montar galera Dá pra montar nele Vamos montar pra ver É o mesmo burro daquele dia galera Que eu falei pra vocês Mas esse aqui tava Eita Eita Me derrubou Vou domar ele galera Vou domar Ih Já tá domado Bichinho Cara Ah Caramba Que legal Consegui galera Episódio passado Eu procurei esse burro Por tudo que é lugar E ele aparece hoje De novo aqui cara Nossa Como que eu vou levar você pra casa O que que você gosta de comer Você gosta de cenoura Deixa eu ver se ele gosta de cenoura Eu tenho cenoura aqui Cavalgar Tá escrito aqui Ah Mas ele não anda Bicho Vou ter que pegar o piruleta Pra puxar você Vamos lá Vou buscar o piruleta Então eu não esperava disso Cara Não esperava mesmo Que ele fosse aparecer Aí eu tô com medo Que você fuja cara Fica aí Vou rapidão lá agora Pronto ó Peguei aqui o piruleta Vamos lá Vamos puxar nosso novo amiguinho Deixa eu deixar aberto O portão aqui já Vou colocar o burrinho Bem ali galera Vamos lá Olha aqui ó Cadê o burrinho Burrinho Aí Que susto Pensei que ele tinha sumido Aí Conseguimos galera Encolerar Beleza Vou levar o burrinho lá agora Prontinho galera Já coloquei aqui o burrinho Não foge Fica Fica Não burrinho Burrinho Fica Deixa eu fechar o portão Aí galera Conseguimos ó Tá aí o burrinho agora Susto no mousse Conseguimos aí ó Agora Um burrinho cara Nossa eu procurei ele por tudo que é lugar Agora ele apareceu ali Então deixar o burrinho aí Opa Coloquei uma cerca sem querer aqui Ai meu Deus Essa Pronto Resolvido Depois tem que arrumar aqui Vou agora aqui Mostrar pra vocês a plantação Com o que ficou Eu tenho que terminar ainda Eu tenho que Porque eu tinha pouca coisa pra plantar né Vocês viram galera Deixa eu deixar o piruleta aqui na cerquinha Prontinho Olha aí a plantação galera Esse daqui eu já fiz crescer tudo Mas olha a abóbora Já cresceu tudo galera Eu não me lembro bem certinho Mas se a gente coletar né Colher a abóbora Com a tesoura Dá mais abóbora né Dá abóbora fatiada Eu acho que é isso né E dá pra fazer aquela cara De abóbora De Halloween Então eu vou tá fazendo isso galera Trigo eu plantei pra caramba Vou duplicar aqui A quantidade de De cenoura que eu plantei Vocês podem ver Tô fazendo o cercado em volta Vou ter que colocar mais terra aqui ainda Vocês podem ver ó Pra fechar essa cercadinho Aqui atrás dá pra fechar Mas eu não sei se vai continuar desse tamanho Eu quero crescer essa horta hein E aqui no meio Vai ficar bem legal Vai ter um Como que é O espantalho O espantalho eu já sei como fazer Já tá aqui ó Na memória já O jeito que vai ser E olha que bacana Comenta aí embaixo galera O que vocês acharam Depois de muito tempo aí ó Já tamo aí com uma casa Com o celeiro Com os animais lá dentro E agora com a nossa plantação pequena Mas vai ser grande daqui um dia hein Vai ser grande hein Ó um pouquinho que eu tinha Só tinha uma cenoura E ó a quantidade de cenoura que eu tenho agora Com essa plantação vai ajudar demais cara Então é isso galera E não Uma coisa que eu não esperava Era encontrar o burro Hoje cara Eu não esperava que ele aí Aparecer de novo O outro objetivo que eu tenho galera É encontrar O tridente cara Quando anoitecer Todos os mob afogados Vêm pela beirada né Eles vêm pra margem Então eu tenho que ficar ligado Se tiver algum com o tridente Eu posso matar e pegar o tridente cara Isso vai ser legal Então é isso galera O episódio de hoje Foi pra mostrar aí a plantação Agora eu tenho plantação aqui Vou ter que carpir aqui ó Sem querer Eu plantei mato aqui cara Tem que deixar limpinha aqui Minha plantação Aí ó Agora ficou bonitinho Prontinho galera Aí ó E obrigado a todo mundo Que tá apoiando a série Deixando seu gostei Compartilha com seus amigos E já vou tá trazendo Os próximos episódios da nossa série Que tá bem bacana Então é isso galera Vou ficando por aqui E falou galera Não se esqueça de me seguir no Twitter E participar da nossa comunidade No Google+, E fui! Vamos voltar embora agora a piruleta Depois nós vamos terminar a horta aqui Continua no próximo episódio Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto